Venha morar em Maricá, a cidade que mais cresce no Brasil, a Cavaleiro Imóveis, vai lhe apresentar agora um imóvel aqui em Itaipuassu, no Jardim Atlântico, uma casa sensacional. São três quartos, três quartos com uma suíte e uma área, pois é, uma área muito grande, o terreno da casa é muito grande, você poderá inclusive construir uma área gourmet, piscina, o que você quiser, porque espaço no quintal é o que não falta. Vamos ver a casa? A casa é bacana demais, vamos ver. 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 Música... 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 Viram que casa é bacana demais, agora vocês lembram que eu falei de espaço? Pois é, espaço é o que não falta, pois é, espaço é o que não falta, porque eu estou andando aqui, não acaba não, eu estou andando, a casa não acaba, o quintal não acaba, o chuveirão aqui, daqui a pouco você pode visualizar, sabe o que também? Além da piscina, porque a piscina, porque a piscina dá para você fazer, dá para você fazer até um campo de futebol, agora já imaginou você jogar uma bola com seus filhos aqui? Eu já imaginei, eu já imaginei, olha só. Agora, você já imaginou uma churrasqueira ali? Uma área gourmet? Um fogão a lenha? Já pensou? Um forno a lenha? Eu já pensei nisso tudo, porque a casa dá para fazer, tudo isso que a gente está pensando aqui junto e muito mais. E o que você tem que fazer agora, você já sabe, entrar em contato com a Cavaleiro Imóveis agora, agora, o corretor vai lhe trazer aqui em Itaipuassu, você vai curtir um dia aqui em Itaipuassu, vai ver uma casa sensacional, vai se apaixonar pela casa, faz uma pergunta para o corretor, pede para ele fazer uma simulação de financiamento. Às vezes, você vai se surpreender com o valor. Entre em contato com a Cavaleiro Imóveis agora, não perca mais tempo, essa casa poderá ser a sua casa, você poderá morar em Maricá, a cidade que mais cresce no país, você poderá ter qualidade de vida finalmente aqui em Itaipuassu. Então, você já sabe, entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis, nos siga no Instagram, arroba Cavaleiro Imóveis, curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook e, quando se inscrever no nosso canal no YouTube, toque o sininho, toque o sininho, porque você vai ficar por dentro de todas as ofertas. Vem para Itaipuassu, vem para Maricá, que é tudo de bom! Vem para Itaipuassu, vem para Itaipuassu. 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 Amém.